Elisa, vem comigo, Elisa. A gente vai comer fora. Não, Tomás, eu tô sem fome. Não, vamos, a gente come qualquer coisa na rua, vem. Não, vai você, vai, Tomás. Então tá bom, eu trago um sanduíche pra você comer. Elisa, não dá pra aguentar, Elisa, não tá dando, entendeu? Não deu nem pra levar na gozação dessa vez. Eu não tenho mais saco pra aguentar seu pai. Tchau. Onde é que ele foi, hã? Comer fora. Ah, é? Comer fora? Ótimo. Mais suco de laranja pra nós. Não, 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 papai. Eu vou pro quarto. Ah, é? Por quê? Não tá satisfeita com a dieta líquida? Eu não tô dizendo nada. Nesta casa aqui, quem paga tudo sou eu. Tudo é com o meu dinheiro. Portanto, não admito que me acusem pelas costas. Pai, eu não tô acusando ninguém pelas costas, papai. Mas você pensou, pensou. Eu não tô dizendo nada. O diabo de perseguição, seu nonô, deixa a menina em paz. O senhor tá fazendo com ela como fazia com a falecida, hein? A falecida Julieta me respeitava. Eu também respeito o senhor, meu pai. Só que às vezes o senhor faz umas coisas que a gente não aguenta. Entromitida. Ah! Não! E aí? Que saudade. Eu também. Vamos dar uma voltinha? Tô precisando esfriar um pouco a cabeça. Ah, peraí. Deu! Aviso sua mãe que eu vou dar uma volta, tá legal? Tá! Tudo bem, tchau! 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 Olha o capacete. Tchau! Tchau! Cara maluco! Não, Sérgio! Meu Deus do céu. Não tem que levar ela pro hospital. Me dá muito ferido. Eu vou. Vou chamar uma ambulância, então. Sérgio! 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 O médico que atendeu lá no hospital disse que não foi nada grave, mas pediu repouso pra ele até amanhã. Você fez bem em trazê-lo pra cá. Somos a única família que ele tem aqui. Doutor Barreto, eu quero deixar claro uma coisa. Eu não tive culpa, não. Foi um acidente. Mas como aconteceu? Foi o Sérgio. O Sérgio veio na nossa frente. Aí o Tomás nem teve tempo de desviar. Cadinho. Você tá sentindo alguma coisa, Sérgio? Dura nas costas, sim. Então é bom você não se mexer, tá? Ô, Sérgio, eu... Eu não tive culpa, não, hein? Foi você que veio na nossa frente. É claro, claro. Foi isso mesmo. Não é à toa que eu tenho medo de morto, viu? Olha... Hoje você fica aqui em casa, tá? Ah, não precisa, não, tia. Que é isso? Eu vou mandar arrumar o quarto pra você, tá? Não quero incomodar, não, tia. Não, não, não. Você não pode ir pro seu apartamento, essas dores podem se agravar. É, irmão, mas pode ficar tranquilo que não houve fratura nenhuma. Eles tiraram radiografia no hospital, tá tudo bem. Olha aí, Tomás. Isso foi muito legal, viu? Eu nunca vou esquecer isso. Assim é que se faz. Quem não sabe superar as desavenças não pode ser um bom político.